Fala minha galera massa do canal mais um vídeo aí para vocês aí viu com muito amor e carinho. Galera, e hoje nós estamos por cá em Caruaru, Pernambuco viu participando do Cafufo do V10 viu segue esse homem aí no Instagram que ele é estourado viu estamos juntos e misturados vai Charinha, dá um salve aí para a galera. Salve aí galera vamos esquivando galera o furãozinho também está aqui viu daqui a pouco vai ter a luta dos anandes vai ser muito boxe pau, é para ver os quilômetros do sertão botar para estourar viu ou vai ser estourado hoje ela é estourado vou apresentar agora para vocês aí a casa que nós temos aqui galera, show de bola viu muito bom, muito animado a vaga de couro também está por cá isso aqui ó, show de bola bora, vaga de couro e aí furão, vai estourar o homem aí no boxe? hoje eu toro, vai não me garanto de nada viu, estou dizendo logo que eu vou botar para ver o outro lado, não tem negócio de meu pé está bem só de bola, cuidado para não apanhar senão você fica sem graça viu tem negócio no meu pé está doendo não olha galera, ótima piscina aqui de milhões vamos e vamos galera nossa amiga aqui B10 aí dá um salve aí galera B10 para o nosso bora meu filho, bora meu filho, galera do Youtube aí tem que estar acompanhando o pessoal aqui, é dizendo demais e segue o homem do Instagram como é estourado chama, é show papai vamos simbora você vai furar o velhão só nessa teste viu você vai pensando, vai pensando vai pensando a teste aqui ó eu vou dizer logo viu, eu vou dizer logo viu não tem negócio não, parou, parou não eu vou botar para ver o outro lado, que eu nem saber viu e a juíza... quem entrar no meio cai no pau também e a juíza é a morena e a galega viu melhor ainda que elas não vão interferir bora, bora, bora e mulher não pode, mulher só se bate com uma flor viu simbora galerão olha que paisagem lindo aqui galera é doido também no paraíso sabe que nada olha lá, isso não é um aquário quem? ali ali? ali é um reservatório rapaz não é uma barragem alguém já chupou na língua de... qual é o São Francisco? de quantas... quantas bichonas aqui Jairinho ah? ou você já chupou na língua de quantas ele é um homem é nosso casaca de couro, você estava agarrado com uma é o que? casaca de couro não, para, para com isso, para com isso não não, para não não, não vou falar eu não vou fazer agressão oh, o que? você é cargado mas daí é brincadeira não não, ele estava mesmo, ele estava chupando ele na língua foi homem, ele estava chupando na língua ele estava chupando na língua tudo por que rapaz? brincadeira besta ok? oh, sabe que você ia dizer também que eu estava fazendo isso é porque ele estava com a outra por isso que ele não viu não ah? ele estava com a outra, ele não viu não ele estava com uma? estava, mas por isso que ele não viu eu sou vacinado estava vacinado estava não não, não foi não não, não foi não estava não não bora galera, olha aqui uma paisagem aí uma paisagem muito linda aqui ó vamos simbora galera quem não segue nosso trabalho começa a seguir viu é lindo demais papai aqui é show de bola garota olha ai vai, João, ele quer tomar banho aí tomar banho só lázinha filma para cá, filma para cá vamos para cá vamos para cá vamos para cá vamos para a banheira para a banheira primeira vez que eu vejo coco amarelo é o que? coco amarelo é porque pintaram rapaz cadê o coco? olha lá olha lá ó pintaram lá de amarelo aqui é um paraíso galera que é show de bola vem para cá viu show de bola bora furão furão é só correndo estou por aqui também você está correndo por quê? eu sei, está devendo é está fica ali show aqui para nós dar um salve para a galera para todo mundo do canal vamos que vamos que é um paraíso menino você é doido? vou ser de bola pai sou de bola papai faltou ter mais mulherada de quê? ah faltou ter mais mulherada de quê? está chegando e aí como é que vai ficar a nossa situação olha aí está pensando que é assim é chegar fazer as coisas e ir embora não 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 vai para olha o quê cheguei? o que está acontecendo aí? o quê? não estou quieto aqui não é de doido não meu amor você vai fazer as coisas comigo e agora vai correr é eu o que é um peixe com um rato é fora não não está a tomar nada não não estou com você é é é é bote furando nele que homem é esse? eu tenho que assumir tem que assumir que homem é minha cara viu que homem é assim? eu fiz nada não meu irmão fazer o DNA, eu nem te conheço nem te conheço para aí, para aí, isso é de brincadeira não, né? não é de brincadeira? o cara faz isso com a menina aí, como é que ela não pode ser assim? engraçado, engraçado não não, deixa de brincadeira, não, não, para lá, para a brincadeira deixa de brincadeira, deixa de brincadeira, que eu nem lhe conheço viu, não gosta desse estilo de brincadeira não aí na hora de fazer, faz bom, né? não, vai querer, vai querer, daí vai trepar o nosso canal aqui, mano é sério, não é sério, abadió, se for patacinho manda ela sair e perdeu, mano manda ela sair e perdeu na hora de fazer, eu estou esperando o filho dele safo, safo isso aqui é seu, meu filho eu vou até desligar aqui, estamos gravando um vídeo para o Youtube aqui não, meu filho, não é para sair mesmo, para mostrar quem ele é chega a fazer as coisas, ele é um homem a um rato para não assumir os problemas dele sai afora, pelo amor de Deus, homem sai afora, depois que vem a vida, a mulher é o que? eu fui dormir cedo, não me... isso é papel de homem, é papel de homem tem que assumir o que é seu assumir o que é seu cadê aquela menina que está mandando conta da casa? para eu saber disso aí cadê de que, meu irmão? chama ela ali, chama ela ali e não vai ficar assim não, viu? aquela de coisa, como é o nome dela? qual? aqui está mandando conta da casa, Renata o Caifão, o Caifão está ali, está ali oh Renata oh Renata, garoto oh Renata oh Renata oh Renata oh Renata oh Renata aqui gatinha olha lá nizinho, olha no dinheirão venha cá vou puxar agora, para ela dizer comigo que eu não estou aqui de conversa não vem cá fora, deixa de onda, vá viu? deixa ela vim para lhe dizer pode ir até ouvir você vai lasqueira, a mulher não pode dormir com calcinha a mulher já é besta a mulher dorme sem calcinha aí, quer que tu faz? não, meu filho, só sai daqui quando ele assume que ele vai comigo vai te assumir, filho de Deus, está fora rapaz, fica aí, amiga vem aqui, Renata, por favor está feio, rapaz está feio, eu estou com o que? mas eu estou zanado você deve estar bebendo no cachaço eu estava bebendo ontem eu estava bebendo, estava doidão Jaguinho, eu dormi com quem ontem? você dormiu com quem? com a vaca aí, né? oh Renata eu estou vendo aí, minha cara também, viu, velho? olha aí o negócio isso é hora que minha cara vem com a mãe, viu? meu amor, eu estou... não, mulher, para assumir não agora, quando foi não, tira o dedo também, cala fora quando foi você comer o oito delas? você não tem o que negar, né? cala fora, vai, cala fora vai, cala fora vai assumir, mulher, vai assumir sim brincadeira não, deixa de onde? eu estou com... vai assumir o teu filho, porque é covardia vai aí, porque é covardia vai, cala fora, vai, cala fora cala fora, cala fora, cala fora eu fui dormir quatro horas da manhã eu vi tudo batendo na minha barriga esse cara safado eu sigo em missão, vó eu vi tudo cadê minha ideia, minha ideia eu saia fora daqui dessa cara vai, tem que olhar aí vai ser a mãe, rapaz ele não quer assumir vou falar com B10 rapaz, está caindo aí, não dói, rapaz daí está errado aí manda a B10 não eu estou dizendo que... você fala com B10 aí ai, meu irmão, eu vou dizer a coisa eu meter a mão, não estou nem aí, ó brincadeira oi, B10 oi, B10 oi, B10 fala ali com o meu oi, 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 oi oi, 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 oi rapaz, eu abri a porta é porque nem tudo aqui a gente pode gravar, né mas estavam os dois ou não, viu? com a vaqueira ó, eu vendo não, velho eu vendo não, desde onde, viu? desde onde aí cuidado não, cuidado não, desde brincadeira sem graça vocês estão vendo, né? não, para, para, amor não, para não não é brincadeira não pois é, mano, ela fala e deixa de inventar fuxico você estava dormindo mais aqui você estava amarrado aqui você e o outro Oi, está me batendo, você está me batendo. Bate não. É por isso que eu estava me batendo. Vem daqui, casaco. Vem daqui, casaco. Assuma, rapaz. Vira aí, casaco. Rapaz. Isso aí não é brincadeira não, rapaz. Você participa. É o quê? É o quê, caralho? É o quê? Eu estava... Estou correndo com quem? Eu estava pegando ninguém, meu irmão. Aí, ele está medindo, todo mundo está medindo aqui. Assuma só lá. Todo mundo está medindo aqui. Ó, fica quieto aí, irmão. Fica quieto aí. Galega, tu viu? Eu ouvi só o barulho. Que é isso, caralho? Que é isso, caralho? Tem boizinho, sai com a sangue e bateu na bunda. As perninhas chegam a bater na bunda. Ó, eu vou dizer, eu vou... Não vem a forte não. Pera aí, pera aí, pera aí também. Não, pera aí, pera aí. Você vai assumir o que é seu, mas vai fazer o exame. Vou resolver com você depois. Você é o meu rato, você é o meu... Pera aí, cala a boca, não fala baixo também. Nem minha mãe não falava nesse topo com ele. Você vem me inventar. Porque ela também era anã, ela falava baixo. Pera aí. Se eu dizia, amor, só uma realidade. Quem estava gemendo era o anão, viu? Cala a boca aí, ó. Vai, bora, bora, bora. O que eu tenho pra resolver contigo é na justiça agora. Vai, bora, bora, bora. Vai, bora, bora, bora. Resolva na mão, meu. Resolva na mão. Resolva na mão. Que foi teu fim pra você? Mandaram os ovadinhos. Para, para. Quebra a cadeira. Quebra a cadeira. Quebra a cadeira. Falcou o leite ninho do menino, viu? O que tu acha? Pra cá que eu dei seus olhos, meu irmão. Brincadeira sem galho. Ei, 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 ei. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, vai. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vai, meu irmão. É brincadeira não que você faz também, né? Você faz só a bota que ele ia botar na mão. Eu fiz nada, cara. Eu fiz nada. Ai, gente, pô. Acabando com boca de limpa. Vai ser um negócio, pô. Vai, Chaguinho. Vai, Chaguinho. Para de brincadeira. Vai ter que pagar a pensão. Vai. Vai sim. Vai. Vai ter que pagar a pensão. Bora, bora. Vai ter que pagar a pensão. Aí, é bonito pra tua cara agora. Fica aí com a mão. É? Eu vou lhe dar o que você quer. Pera aí. Seu espinhaço. Viu? É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira.